Olá pessoal, tudo bem? E a polêmica da Clinefro continua. Fecha ou não fecha? A nossa equipe de reportagem foi em busca de respostas. Na edição desta segunda-feira do JR Notícias, baseada inclusive nas conversas que a nossa equipe de reportagem teve com o promotor, ficou bem claro o meu posicionamento de que a Clinefro não vai fechar. E quando o promotor diz isso sobre a Clínica Clinefro, ele está expressando sua opinião pessoal de que, apesar de haver um pedido formal para que o terreno seja devolvido ao município, ele não acredita que isso levará ao fechamento da clínica. Ele sugere que, devido ao tempo que já passou, desde que o terreno foi ocupado pela clínica, e importância da clínica também para a comunidade, é mais provável que a situação seja resolvida com a clínica sendo condenada a pagar pelo terreno, talvez com alguns custos adicionais em vez de ser obrigada a devolver a área. Essencialmente, o promotor reconhece que existe um risco legal envolvido, mas, baseado em sua avaliação da situação, ele prevê um desfecho de que a clínica poderá continuar operando, desde que compense financeiramente o município pelo uso do terreno. Isso indica uma expectativa de uma solução que preserve a função crucial da clínica para a cidade senhor do Bom Fim, apesar das questões legais pendentes quanto à propriedade do terreno. Nosso objetivo é levar a informação, sempre como levamos, com seriedade, com responsabilidade. Sem shows, sem espetáculos.